A Miriam revelou na coluna dela, vocês já falaram ao longo do dia aí na CBN com ela mesma e com outros comentaristas a respeito desse assunto, mostrando aí um material que foi trazido a público pelo historiador Carlos Fico da UFRJ que mostra 10 mil horas de sessões do Superior Tribunal Militar entre 1975 e 1985 e que eles não só tinham conhecimento que havia tortura, que havia morte nos porões da ditadura, como alguns se preocupavam com isso e outros também faziam troça, faziam piada, faziam brincadeira a respeito disso. Além de falar da situação de presas que, por exemplo, perderam filhos em instalações militares ou instalações da polícia, eles também analisaram, por exemplo, o caso do processo contra o deputado cassado Márcio Moreira Alves e constataram e admitiram que mesmo com base na Constituição de 67, que já era uma constituição da ditadura militar, era indefensável a cassação do deputado naqueles moldes que o governo exigiu e que foi pretexto para a edição do AI-5 em dezembro de 1968. Então, tudo de uma gravidade muito grande, um período sombrio aí da história do Brasil. Ele já vem trabalhando esse material há bastante tempo, que foi liberado pela ministra Carmen Lúcia, por determinação dela, depois acolhida pelo Plenário do Supremo. Alguns trechos já eram de conhecimento público, mas agora o que se tem é um conjunto muito avassalador de provas de que isso era de conhecimento muito disseminado nas Forças Armadas, nos tribunais e em todos os estamentos das Forças Armadas e que, portanto, poderiam ter sido, deveriam ter sido tomadas providências para desmontar esse aparelho de tortura, de repressão, de morte e nada foi feito. Foi tudo empurrado para baixo do tapete ao longo de décadas. Muito triste e lamentável a manifestação do ministro Mourão. Ele disse que teria de trazer as pessoas dos túmulos para que houvesse alguma reparação, alguma punição e a gente sabe que o Brasil foi um dos países que fizeram a mais pobre análise desse período de ditadura e que a nossa anistia acabou por varrer para baixo do tapete os crimes cometidos pelo Estado brasileiro, em vez de promover uma reparação para que isso justamente não voltasse a se repetir, para que a gente não tivesse agora a possibilidade de um governo que nega um passado que está aí escancarado, que está mais do que demonstrado. Já estava em livros, em depoimentos, pela Comissão da Verdade, pela Comissão Arnes, enfim, por muitos mecanismos e muitas instituições e agora com mais esse acervo de áudios macabros, também fica muito consignado um período sombrio da história do Brasil.